o salve rapaziada tocha mena voz todo um dos pontos turísticos mais top aqui da cidade de balneário camboril fica entre balneário camboril e itagéi o morro do careca quem não conhece vai conhecer agora a gente vai subir teve uma mudança uma alteração aqui antes a gente subia de veículo né podia subir de moto de carro enfim hoje não pode subir mais todos os veículos aqui fora a entrada é gratuita é um patrimônio aqui da cidade e é um morro né asfaltadinho beleza mas a entrada gratuita é só chegar deixar o veículo aqui pra frente e subir então rapaziada já comecei a subir daqui ó morro do careca ali fica bem próximo à estrada da rainha lá na frente quem está descendo a estrada de balneário para itagéi e da direita para a esquerda de itagéi para balneário então em sequência ele já a estrada da rainha e aqui o morro do careca vamos subir e vou mostrar pra vocês o visual top lá de cima então galera essa é a subida subidinha bem íngreme mas dá pra subir tranquilo ó tenizinho bermudinha que vai dar um calorão vai dar um suador certo miguel tá com uma roupinha bem bem fininha também tranquila beleza eu não sei aproximadamente quantos minutos leva eu vou me basear aqui pelo vídeo ó são 10 para as 10 da manhã sabadão e lá em cima eu vou passar feedback geral a rua tudo as faltadinha de boa para subir caminhando ó lá vem gente caminhando a gente direto aqui subindo e descendo matinha fechada tudo bem maneiro beleza hoje não tem muito vento então creio eu que o áudio vai ficar bem bem bacana lá de cima vou mostrar lá de cima todo o visual humor do careca que fica aqui 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 que tá aí e bom ganhar Camboriú mas precisamente para olhar Camboriú e morro do careca pertence então vamos subindo galera eu não vou filmar toda a etapa da da subida para o vídeo não ficar muito longo mas vem comigo aí e vocês vão ver que visual incrível lá de cima o e o 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 Então, rapaziada, basicamente aqui é a primeira parada aqui do Morro do Careca, que tem esse visual aqui da praia, olha aí, olha que maneiro, eu mostro um pouco ali de Balneário Camboriú, essa primeira parada aqui, pra dar uma descansada, porque em sequência ali o morro é bem puxado, e vamos que vamos, é uma luta que a gente consegue de boa, mas assim, tem que vir bem tranquilo, com o tempo, pra não fazer loucura aí, pra não se contundir, etc, etc. A gente sempre tá caminhando, correndo, pedalando, treinando na academia, então é de boa. Como o vídeo atinge a muitas pessoas, desde criança, idosos, enfim, então a gente já dá um panorama geral pra depois não ficar o dito pelo não dito, beleza galera? Agora vamos subir esse morrão aí. Pra não se estender muito no nosso tempo aí, beleza? Galera, já estamos chegando aqui no Cume do Monte, do Morro do Careca, e com certeza vale super a pena, é um pouco cansativo, por enquanto a gente já foi, foram 10 minutos de caminhada. Fiquei filmando, batendo foto, pra gente dar uma paradinha, mas por enquanto eu dei 10 minutos de caminhada. Vamos ver até o final quanto tempo vai dar. Então galera, já estamos aqui, ó, já bem, quase na, na ponta do Morro do Careca, tem mais uma escadinha pra subir, mas é bem tranquilo, o Miguel tá até correndo aqui. Ali já é Balneário Camboriú, aqui já é Balneário Camboriú, né, pra falar a verdade, Marzão, vamos lá. Falta pouco. Lá de cima, Lá de cima vocês vão ver que mágica, fora de série. Top demais. Chegamos galera. O pessoal tá arrumando ali, pra voar. Um monte de gente aqui em cima. Mas eu vou filmar ali pro lado da, da Brava ali. Se liga no visual. Esse aqui é o visual para, o lado de Itajaí, Praia Brava ali, ó. Praia dos Amores, Praia Brava, Praia do Morcego, lá em São Dizu, lá próximo àqueles morros ali, que é o bairro da Praia Brava. Pra vocês terem uma ideia. E o Marzão lindo, maravilhoso. Quero vir qualquer hora, pegar um Nascer do Sol aqui. Sinistro. Muito lindo o visual. Vou até bater uma foto aqui, daqui a pouco a gente vai ali pro lado, de Balneário. Vou filmar o lado de Balneário ali, pra vocês verem. Beleza galera, esse aqui é o Morro do Careca, né? Conforme anunciado no vídeo, esse é o Morro do Careca. Então rapaziada, aí que visual irado, maravilhoso, lindo. Beleza. Agora vou ali pro lado de Balneário Camboriú, pra filmar o outro lado ali, bater uma foto também. Vocês vão ver que loucura, que lindo aqui de cima. Entrada gratuita, Morro do Careca, como já falei pra vocês, anunciado do vídeo e etc. Beleza. Tem pessoas de várias idades aqui, tem criança, tem adultos, tem pessoas mais velhas. bem de burro pra subir. Beleza. Olha só. Liga só no visual, rapaziada. Aí. Visual, cuidado. Ó, mano ali, fazendo o voo. Vai soltar, soltou. Ó, a galera tudo correndo pra filmar. Privilegio, né? Ó, mano lá voando. Galera tudo filmando e registrando o momento. E, eu mostrando pra vocês a linda cidade de Balneário Camboriú, que, se pensa em comentários, é muito lindo, muito top. Beleza. Então, fiquem com as imagens aí. Então galera, olha ali, essa aqui já é a cidade de Balneário Camboriú, né? E, essa parte aqui que eu tô filmando, Balneário Camboriú, olha só que lindo aqui, de cima do Morro do Careca. Muito irado, galera, muito top mesmo. Marzão. Marzão. Olha só. Silêncio, uma paz aqui. Hoje não tá ventando, então, provavelmente o vídeo vai ficar bem, bem legal, bem maneiro. ser muito incômodo do som. Demais aqui. Olha aí. Então galera, basicamente era isso. Filmei pra vocês ali o Morro do Careca, tá aí o Miguel descendo, já é quase meio dia. Levou uns 20 minutos pra nossa subida, a gente subiu batendo umas fortes, estando em alguns lugares específicos aqui. Mas é bem tranquilo, tá? Desde criança, pessoas mais velhas, tem todas as idades lá em cima do morro. E tranquilão pra subir. Né, Miguel? Tudo de boa. Graças a Deus. Parapente. O cara soltou de parapente, ele quer dizer. Mas, é uma atração a mais aqui de cima do morro. É bem legal, bem bacana. E agora, o vento deu uma tranquilizada e eles estão esperando bater o vento. Então a gente não ficou esperando pra filmar novamente, a gente vem embora. Beleza? Um forte abraço do seu amigo e sempre tocha a minha voz. Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe. E aí, Tchau. Tchau. E aí, Obrigado.